Meu nome é Lucas Sanches Ribeiro Crispim, tenho 23 anos. Eu nasci em Santos, a minha mãe é Alexandra e meu pai, o nome dele é Ageu, há muitos anos atrás. Tanto meu pai estudou trompa, minha mãe estudou piano, logo aos 9 anos de idade. Meus pais me colocaram para estudar musicalização infantil em Cubatão, no projeto da Banda da Cidade. E a gente ficou sabendo que ia ter um concerto didático em Santos, da Orquestra Sinfônica Brasileira. A pessoa que estava apresentando falou sobre o instrumento, que é um instrumento diferente, é um time penetrante, é paleta, tem a particularidade. E quando ele começou a tocar, aquele instrumento chamou muito a minha atenção e a partir daí que eu comecei a estudar o boé e estou até hoje. O prelúdio eu conhecia já há muitos anos, conheci amigos que participaram do programa, fiquei próximo de pessoas que estavam participando do processo. Esse ano eu falei, ah, eu tenho alguns vídeos legais que eu acho que podem servir para esse programa e deu certo. Caso eu ganhe com acesso a esse prêmio, a essa conquista, eu acho que isso agregaria muito na forma que eu penso a música. O meu sonho de vida é que a minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. No palco do prelúdio, Lucas Sanches. O meu sonho de vida é que a minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. O meu sonho de vida é que a minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também. A minha música possa transformar a vida de outras pessoas também.